A Meta, empresa que controla os serviços e produtos chefiados por Mark Zuckerberg, indicou que pode deixar de oferecer as redes sociais Facebook e Instagram em toda a Europa. O cenário ainda é bem abstrato e é visto como blefe por setores da indústria, mas realmente consta como uma das possibilidades em um relatório enviado pela empresa Al Securty and Changer Commission, órgão regulador e fiscalizador dos Estados Unidos. Seria um livramento para a Europa. Poderia ser um livramento para o mundo. E você, o que pensa sobre isso?